Música Olá, a carteira de trabalho está de cara nova. Além de mais resistente, o documento oferece mais segurança ao trabalhador. Agora a carteira tem um código de barras e numeração única para todas as vias. No NBR Entrevista recebemos Francisco Gomes dos Santos, coordenador de identificação profissional do Ministério do Trabalho. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, a carteira de trabalho é um documento importantíssimo porque é lá que fica registrada toda a vida profissional de uma pessoa. Isso, é um documento que traz todo o histórico laboral do trabalhador. É importante o cuidado com esse documento e a retirada desse documento para poder ter o direito de entrar no mercado do trabalho. Quantas pessoas têm carteira assinada hoje no Brasil? Hoje isso é estimado em 75 milhões de pessoas com documento já com registro de emprego formal. E quais são as novidades dessa nova carteira? Olha, eu estou com um novo documento aqui. Tem várias alterações. O documento traz uma nova formatação gráfica, a inclusão de vários itens de segurança, como papel moeda, a utilização de papel com filigranas de três cores, azul, vermelha e verde, reativa a luminosidade ultravioleta, para checarmos se é um documento adulterado ou não. A incorporação da linha, da costura no lugar do grampo da carteira até então usada. Essa linha é uma linha sensível, ela é luminescente, sensível também a raio ultravioleta. A incorporação de pequenos itens de segurança no corpo de todo o documento, que aí nós não divulgamos para trabalhar na detectação de qualquer tipo de fraude. É a incorporação do código de barras, com os dados variáveis do trabalhador, o numeração única nacional, numeração e seriação única nacional, e o cruzamento de dados. Na hora da solicitação do documento, o trabalhador terá os seus dados batidos com outros bancos governamentais. E o estrangeiro também está ganhando uma carteira nova. Isso, a carteira do estrangeiro tem uma cor diferente, é uma capa toda verde, com a mesma estrutura de formatação, os mesmos itens de segurança no novo documento. E por que nós optamos por fazer essa diferenciação? Devido ao crescimento do volume de emissão para a carteira de estrangeiro. Com a entrada dos haitianos, ganenses, senegaleses, que vieram agora em grande número para o país, na condição de refugiados, isso ampliou muito o número de carteiras emitidas. Então o Ministério optou por fazer uma diferenciação entre a carteira do trabalhador brasileiro e do trabalhador estrangeiro. Agora, Francisco, você citou vários itens de segurança, né? Hoje há muito problema de fraude com a carteira convencional? Temos. O número de fraude é bastante alto. Tentativa de fraudar benefícios como seguro-desemprego, fundo de garantia, tempo de serviço para aposentadoria, benefícios previdenciários, ocorre num volume bastante significativo, como eu disse. Então essa é a preocupação do Ministério, incorporar esses itens para que a gente tente pelo menos diminuir o número de fraudes ou de tentativas de fraudes. Temos fraudes muito comuns. Por exemplo, o cidadão que altera o valor do seu salário para a obtenção de um seguro-desemprego mais alto. Aquele cidadão que abre a carteira e tenta incorporar novos contratos de trabalho para ampliação do tempo de serviço a ser contado para aposentadoria. Por isso nós passamos a adotar a costura em substituição ao grampo, o uso de tinta reativa nos campos de contrato de trabalho, ou seja, qualquer tipo de adulteração usando produto químico, essa tinta se expande e nós detectamos a tentativa de alteração, o uso de gilete e coisas desse tipo. É tudo detectado pela nova tinta que é utilizada no documento. Bom, além da aparência desses itens de segurança, todo o sistema está sendo modificado. O peso maior dessa alteração está no sistema, no sistema de emissão. O trabalhador hoje, o cidadão de maneira geral, ele tem que nos apresentar documentos de identidade para a coleta dos dados necessários para a composição do que a gente chama de qualificação civil do cidadão. Antes, esses dados eram só colhidos ou da carteira de identidade, ou da certidão de nascimento, ou de casamento, ou um outro documento de identidade apresentado, e o Ministério não fazia nenhum tipo de checagem. Hoje nós passamos a fazer cruzamento com o TSE, com o CPF, com o Banco de PIS. Qual o objetivo disso? Primeiro, dar ao cidadão um documento com maior garantia dos dados registrados. Então, esse cidadão, ao buscar qualquer benefício que ele tenha direito, tanto previdenciário quanto trabalhista, ele tem a certeza de que os dados coletados serão batidos com outros bancos e estarão aptos ao pagamento do benefício. O que não ocorre hoje, hoje o trabalhador, às vezes, ele busca o benefício e na hora do recebimento é que ele observa que tem um dado errado, o nome da mãe foi impresso com um S a mais... E aí dá confusão na hora, acaba atrasando, né? Exatamente, ele acaba não recebendo ou demorando a receber esse benefício e normalmente quem tem um direito a um benefício e está buscando esse benefício é porque tem a necessidade de retirar esse benefício. E um atraso no pagamento disso atrapalha a vida do cidadão, de maneira geral. Então, esse documento vai valer em todo o território nacional? Em todo o território nacional. Com o decreto 12037 de 2009, a carteira de trabalho passou-se um documento de identidade civil, consequentemente, com aceitação em todo o território nacional. Agora, o que acontece em caso de perda? Porque hoje você tem que fazer um outro documento, né? É, o cidadão que perder ou tivesse o seu documento roubado, né, ou extraviado de um caso de mudança, no caso de um infortúnio como uma enchente, um incêndio, ele deve procurar qualquer posto emissor do documento e fazer a solicitação de uma segunda via. Levando os mesmos documentos, né? E com esse novo projeto do Ministério, o grande ganho do trabalhador é que o que ele fazia anteriormente, que tem que correr atrás dos contratos de trabalho, das empresas em que ele já trabalhou, hoje o Ministério já dispõe no seu banco de dados, em conjunto com o Ministério da Previdência, no caso o banco KINIS, que nós chamamos de KINIS, Cadastro Nacional de Informação Social, é todo o histórico de vínculo que ele já teve durante a sua vida laboral. Então ele não tem mais essa necessidade, o Ministério emitiria um documento para ele, uma certidão, e essa certidão vale com a contagem do tempo de serviço que ele tem. E os direitos, então, estão preservados e estão garantidos. Onde essa nova carteira já está sendo emitida? Nós começamos na quarta-feira um piloto na cidade de Fortaleza, né, esse piloto, ele dura até o final do ano, e no exercício seguinte, ou seja, em 2015, será implantado em todos os outros estados do país. É porque esse prazo, né, um piloto iniciado agora e começa com a disseminação do sistema para todo o país a partir de janeiro. É em função do treinamento, da qualificação dos emissores de carteira hoje para a utilização do novo sistema. Só para você ter uma ideia, o Ministério hoje tem uma das maiores redes de atendimento do governo federal. São aproximadamente 5.400 pontos de atendimento em 4.000 municípios. Então, treinar esse pessoal todo, né, nós fizemos uma programação que se estende até o final do mês de dezembro. Esse novo documento vai ter algum custo para o trabalhador? Não, custo zero para o trabalhador. Como sempre foi, desde a promulgação da CLT em 1932 e depois de 1945, não custa nada para o trabalhador. Nem primeira via, segunda via e qualquer outra via de continuação que ele venha solicitar. Diferentemente da carteira de identidade, que normalmente é cobrada a segunda via. No caso da carteira, não, o custo zero. E quem já tem carteira, né, pode, enfim, trocar por essa nova? Olha, não tem necessidade. A carteira hoje, o trabalhador que tem a sua carteira de trabalho com um registro e que não tem nenhum campo ainda esgotado, ela tem a validade normal como essa carteira nova. Então, não perde validade nenhuma o documento já existente. Então, não precisa de ninguém correr para trocar por uma carteira nova, porque tem a mesma validade que essa também tem. E a partir de que idade hoje é possível se tirar a carteira de trabalho? O documento hoje, ele é emitido normalmente a partir dos 16 anos de idade. Eu até aproveito a oportunidade para chamar a atenção do jovem que pretende entrar no mercado de trabalho, para que ele busque o documento antes de buscar o emprego no mercado. O que também acontece muito, né, isso gera um problema para nós que mexemos com o atendimento desse público, é que o cidadão consegue o emprego e depois que ele vai buscar a carteira de trabalho. E como vinha acontecendo no sistema anterior a esse, existia um tempo maior para a entrega do documento. E esse documento hoje, nós prevêmos entregá-lo no máximo em meia hora após a solicitação. Então, muita gente correu o risco de perder o emprego por não ter a carteira de trabalho. Então, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, vá com antecedência tirar seu documento. Procure sua carteira de trabalho, que ela é a garantia para o seu emprego formal. E que documento a gente deve levar para tirar essa carteira de trabalho? Qualquer documento de identidade que tenha o nome dos pais, data e local de nascimento, isso é muito importante, porque muitas pessoas levam, às vezes, uma carteira funcional que não tem local de nascimento. E é uma exigência do decreto que criou a carteira de trabalho, a comprovação da localidade de nascimento. Nós temos até um... Tem discutido com o Instituto de Segurança, de identificação, junto à Secretaria Nacional de Segurança, que dentro do projeto RIC, de adotarmos um padrão igual para a carteira de identidade. Nós temos o caso do Rio de Janeiro, onde a carteira de identidade não traz a cidade onde o cidadão nasceu, ela só traz o Estado. E, às vezes, nós não podemos utilizar esse documento para a emissão da carteira de trabalho. Então, os documentos exigidos são, de preferência, documentos com foto, carteira de identidade, ou qualquer outro documento de identidade que traga esses dados que eu falei, certidão de nascimento e certidão de casamento. Qualquer um desses documentos é válido. A carteira de trabalho, ela tem validade? Não. Ela perde a validade quando esgota qualquer um dos campos existentes nela. Aí o cidadão deve procurar um posto para tirar um outro documento. É um documento que ele tem, se não houver muita mudança de emprego, o cálculo nosso, pela quantidade de campos que nós temos de contrato de trabalho, é uma duração para aproximadamente 25 anos de trabalho. Bom, vamos relembrar, então, esse projeto está começando em Fortaleza, mas, a partir do ano que vem, vocês querem que já esteja pronto, funcionando em todo o país. Isso. Começaremos, temos uma programação toda de implantação. Estamos agora na fase dos treinamentos, monitorando o piloto em Fortaleza. E o monitoramento para ver o quê? Tempo de atendimento, gasto no atendimento, qualquer dificuldade que a gente tenha na operacionalidade do sistema. E um dado que é importante também é o seguinte, o trabalhador hoje, ele não precisa levar mais a foto para a obtenção da carteira. A fotografia, assinatura e impressão digital, todas elas são colhidas no ato da solicitação no documento. Esse também já é um custo a menos para o trabalhador. Ele não precisa gastar mais o dinheiro com a foto 3x4, que antes era exigida. E onde o trabalhador pode buscar a carteira de trabalho, enfim, esse novo documento? Como eu disse, nos 5.400 pontos de atendimento, esses pontos são os órgãos do Ministério do Trabalho, seja a Superintendência Regional do Trabalho, as gerências regionais e as agências, e os entes conveniados, como Prefeitura Municipal, Câmara de Deputados, sindicatos, os SINES e os programas estaduais utilizados em cada estado. Tipo, Na Hora, Agora, PICIL, UAI, SAC, Poupa Tempo, são várias terminologias, cada estado adota o seu. Então, todos esses lugares o Ministério tem convênio e eles são pontos de emissão no documento. Para o empregador, muda alguma coisa? Para o empregador, nada. Não tem mudança nenhuma. No sistema futuro que a gente está pensando, é o armazenamento das informações e uma checagem dos pagamentos obrigatórios, como recolhimento de fundo de garantia e de INSS, que hoje é feito por meio de uma fiscalização presencial, e que o Ministério está trabalhando para a implantação, para que essa fiscalização seja uma fiscalização eletrônica. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estarmos divulgando esse novo projeto para o cidadão brasileiro. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério do Trabalho. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.